Bom, os acordes são Ré menor, Dó e Lá. Eu vou tocar o ritmo número 5 da folha 2, que é aquele 2 e 4. Toco uma vez no Ré menor, toco uma vez no Dó e toco duas vezes no Lá. Então aqui, Ré menor uma vez, uma vez que eu falo é um compasso. 2, D4, um compasso no Dó, 2, D4, dois compassos no Lá. 2, D4, então seguido. 2, D4, então repara, uma vez, uma, duas. E é só isso, a música inteira, do início ao fim. 1, 2, D4, e 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 1, 2, D4, Dois, e, patrie, um, dois, e, patrie, dois, e, patrie, dois, e, patrie Quase tudo o que eu sei Era quase que o fim A terra não tratava com o reino Ela plantia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre na vida dela Eu não tinha onde ir Os dois daqui eu sou Esqueci de agir A ela como ela me achou Eu não quis me separar Ela também estava perdida E por isso cagava-me também Eu negava ela Eu não tinha mais de mim E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E o que ela pensou, que eu não sei E o que ela pensou, que eu acredito em você Ela falou, você tem medo, aí eu disse que tem medo de você Ela pensou, que eu acredito em você Ela disse, eu não sei, são as coisas do que você Eu não posso dar tempo, que eu acredito em você Ela disse, eu não sei, são as coisas do que você Ela disse, eu não sei, são as coisas do que você Ela disse, eu não sei, são as coisas do que você Ela disse, eu não sei, são as coisas do que você Ela disse, eu não sei, são as coisas do que você Ela disse, eu não sei, são as coisas do que você Se inscreva no canal Se inscreva no canal